e que galera beleza daqui que falece e só uma coisa vamos fazer um encontro de corrida sábado dia 16 do 10 galera é uma corrida que não vais a custar as raças e isso não toca esta roupa deixe-me só um maquiado de roupas no estante não sei porque é que estou com esta roupa né tem um gosto de cabelo a galera eu prefiro de de um cabelo pequenino e tirar a barba vocês não vão perceber porque vou mudar de roupa fogo que é que anda com esta camisola velha vai treinar com nada olha a bola eu compro tudo e já fico sempre assim multibilionário e também as costas olha como se assim como fazer estas últimas salvar camisola vai ser a última camisola não vai ser a última roupa em xena olha a minha última camisola é esta desculpa lá filho não filho sou seu rico dentro de sapatos filho o que é isso mas eu quero tirar a máscara velha e não vou estar de máscara eu só vou dar um passeio no meu golfe não é não é para fazer muita coisa só mesmo para passear para fazer umas rajas e verem umas pessoas a perderem velha o lipo pode acabar o despeito mano porque é que está muita luz neste telemóvel mano olha como é que está aqui esta é a bosta fia velha eu não gosto de muita luz sabe eu gosto muito de ir para a parte de dentro em todos os carros mas eu gosto mais de ir para a parte de dentro nos carros feios pode como vocês sabem são feios o carro feio é que está puxa não ah então não está ruim não gosto é que eu falo que estou a racha mano costa a racha é que vai lá será que ela aceitou é que ela aceitou é que ela fale é que ele foi com o jipe é que ele foi com o jipe é que ele já valeu é que ele já valeu o jipe deve estar porraco não vai dar uma merda vai dar uma merda É, eu até não sou o cara que tem mais HP do que o meu, só que eu também mexo nas airbox. Here, boy. Eu tenho uma... eu tenho uma... eu tenho uma coisa que eu tenho um aninho, velho! Eu tenho um mundo que queria aceitar com o meu exame em todo lugar que havia aqui, eu tenho um aninho. Eu tenho um aninho. Eu tenho um aninho, velho! Opa! Aceitou! O cara não vai fazer, não! Eu não vou fazer, eu também não faço. Eu acho que é um gordeiro. É... esquece o que eu... Opa! 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 Não! Jogo no... Ah, filha da mãe! Galera, vocês viram que eu estava à frente dele! Isto é... é burro, mano! Isto é coisa! É, até que eu não estou a ver aqui, eu também estou a ver. Oh, oh! Oh, já está! Oh, já está! Oh, já está! Eu estou a primeira, a ver se... se possas pensar em ser a primeira, eu digo que eu perdi. Diga se o meu mundo está limpo. Por falar! Qualquer pato bem desse caminho como... Sabiam que... Ah, esqueci de ter pelo baixo. Pera lá. Sabiam que agora há carros abandonados mesmo? Encontrei um carro no meio do mato. Para entrar nele, fiquei com ele. Mas é raro de encontrar. Galera... Puta-se... Pera lá. Encontrei um carro, velho. E... Parece que já percebi porquê. Ah, mano! É quando as pessoas me batem, mano. Os caras batem porque querem meu gol, assim. Borracha. Os caras passam a vida a bater-me. Mas é que literalmente a mim vem em tragem. Até eu passo a vida a bater-me em mim mesmo. É... É... Mas como eu ia dizer, galera. Há carros abandonados. Porquê? Porque sabem a velha versão. Cortaram-me o carro antes. Quando eles arregaçaram. Parece que quando atualizou. Os carros que estavam com os carros. Saíram. Os carros ainda ficaram com eles. Mas quando eles saíram sempre também deixaram o carro. Metade do carro e outra metade. E o carro conforme foi atualizado e jogando essas coisas. Ao fim forjando. E ficámos por assim. Eu pesquisei. E muito. Falei com o cara do jogo. E ele disse que isso foi o mesmo... Prontos. Os caras quando foi a nova atualização. E ele... Prontos. Também mandou um bug para quando eles saíssem. Mandar tipo que... Tem o seu planeta aí. Mas eu selepo. Tipo para fazer carro abandonado quando eles saíssem. Um bocadinho estranho. Eu e meu amigo mano. Já pegámos um carro abandonado aí. Mas pronto galera. É só mesmo para conversar. Não era muito para mostrar nada. Oh. Já agora. Se vocês querem que eu faça temporadas. Essas coisas galera. Se vocês querem que eu... Mano. Se vocês querem que eu... Como é que eu posso dizer? Que eu faça mais câmbios. Isso. Eu... Eu preparo. Um cara que disse. Cara. Começava a fazer câmbio de 2000... 200.000 HP. 200.000... Não. 2000 HP. E eu vou tentar fazê-lo. Se tu vir este vídeo eu vou tentar fazer. Pelé. Por isso que ela... Subscreva. Por favor mano. Só mesmo para ajudar o canal. Já comeu. Já morreu. Não. Cada mãe já está comigo. Deem o like. Por favor. Ativem o sininho. Só mesmo para receber todas as notificações. E... Tchau. Fui. E falou. Tá. Poxa mano. Tchau. Tchau.